O Botafogo vive a expectativa pelo retorno dos volantes Gabriel Pires e Danilo Barbosa para a partida contra o Cuiabá. Os dois possivelmente poderão ser relacionados, segundo o canal do TF. Gabriel Pires se recupera de um problema na panturrilha e não atua desde o dia 20 de maio na vitória sobre o Fluminense. Já Danilo Barbosa não joga desde o dia 4 de maio por conta de uma lesão muscular significativa na coxa direita. Por outro lado, o lateral esquerdo Marçal ainda deve demorar mais um tempo para voltar. O jogador sofreu uma lesão no joelho direito no jogo de volta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, no último dia 31, e o prazo estimado é de 4 a 6 semanas de recuperação. Após a vitória sobre o Fortaleza no último sábado, os jogadores receberam 4 dias de folga e começam na parte final desta semana, a se preparar para as partidas em sequência fora de casa contra Cuiabá, dia 22, e Palmeiras, dia 25. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.